Música Está de volta, Antenados na Geral, continuando a nossa série de grandes milagres de Jesus na Bíblia e hoje estamos falando sobre dois, sobre um leproso que pede, fala assim, se você quer me curar, me cura e o senhor fala, eu quero, e ele quer curado na hora, e da mulher do fluxo de sangue, que também é uma história sensacional Jesus estava indo, na verdade não ia curar ela, ela meio que estava no caminho da cura, ele ia ressuscitar e aí, né, e ela foi e tocou, enfim, foi uma história muito bonita que nós vamos abordar hoje e para falar também um pouco sobre todos esses nossos temas de hoje, recebo ela que é missionária na igreja Brasavível no altar, em Campo Grande, estou falando da missionária Línia Ferreira, bem-vindo aqui da Antenados na Geral Obrigada, é um imenso prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né, abordando agora um tema muito interessante ao qual é um tema que eu venho vivendo durante muitos anos, inclusive hoje aqui eu vou estar trazendo um tema uma bordana, o qual eu fui curada há dois dias atrás, de uma hemorragia, aonde os médicos, passei por vários e aonde eu tenho um plano de saúde maravilhoso, aonde nem os médicos puderam me curar Esse é o melhor plano de saúde que eu fiz, é verdade Mas sabe uma coisa que é bonita aí? É do fluxo também, gastou todo o dinheiro Não é? Vamos chegar aí E eu tenho falado, isso aqui não é só tema para programa e a historinha Todo dia acontece, acho que o último programa que fizemos sobre isso foi de quando Jesus ressuscitou o Lázaro e a filha de Jairo Ei, o que tem em história, a gente já mandou pra gente, de pessoas que eles viram, que ressuscitaram Jesus ressuscita ainda hoje, tudo isso que a gente lê e vê acontecer, Jesus ainda faz hoje Não é história só de, ah, do passado, como dizia na Bíblia, acontece hoje Agora é interessante que quando nós abordamos, aqui está lá, olha, você que pega a milagre de Jesus em Mateus 9, 20 a 22 e Mateus 8, de 2 a 4, a gente aborda esses dois milagres Um deles, um leproso aborda Jesus e fala Senhor, se é da tua vontade de me curar, me cure Que é engraçado, ele pergunta se é da vontade Porque os outros só perguntam, Senhor, me cura Ele diz, se é da tua vontade, é da tua vontade? Sim, é da minha vontade, então me cura, ele vai lá e cura Como é que vocês entendem essa questão da vontade de Deus? Porque hoje nós pregamos que a vontade de Deus cura todos, que todos sejam saudáveis E eu entendo isso pelo plano inicial de Deus no Éden, né? Quando ele fez o homem perfeito e nós maculamos isso Vocês entendem que em algum momento, missionário Lívia, você que chegou agora, Deus responde não? Sim, muitas vezes Muitas vezes a gente fala, Senhor, me cura isso aqui E Deus, às vezes, nem responde Mas, às vezes, a resposta de Deus é não Ele não quer curar algumas pessoas? Sim, acontece sim Porque, primeiramente, a vontade de Deus não é curar todos É salvar todos Ele morreu pra salvar, né? É salvação Porque não importa a Deus Se... Vai levantar uma questão muito grande aqui Se eu tenho saúde ou não O que importa a Deus é se eu morrer agora, pra onde vai minha alma? É a prioridade dele Prioridade de Cristo Agora, com certeza, Jesus quer que todos nós vivamos O seguimos com saúde Só que existe algumas vezes que Jesus vai dizer não, sim E esse não de Deus, nem tudo de Deus tem uma resposta Deus não é obrigado sempre a te dar uma resposta Por que do não? Jesus não é obrigado a responder a todos Não, eu não vou curar por esse motivo, não Existe coisa que é mistério Porque se Deus não fosse um Deus de mistério, não seria Deus, seria homem Ele falou isso no início, soberania Exato Por que? Não vai entender a cabeça Vai ter gente Tem que entender, me fala, né? Tem que entender, me fala, porque às vezes Está muito na moda a questão do determinismo, né? Camarada vem e determina Eu determino que hoje Jesus vai fazer isso O leproso pediu Já precisa dizer, Senhor, você vai me curar agora Pois é, olha a atitude dele, né? O camarada fez um culto ali, né? Se aproximou, adorou Senhor, se tu queres Alguém, eu já vi até a interpretação Ele foi malandro, Senhor, ele foi de vergas Pois é, que nem o filho quando vai pedir algo do pai, né? Que pra mim, assim, é meio errôneo em relação ao texto Dizia, ah, o camarada não estava com fé, né? Não estava muito animado Não, ele teve fé, só que realmente Ele reconheceu o Senhorio de Cristo Se tu queres Ele se colocou na situação de servo, realmente, né? Olha a diferença de Vamos botar Deus na parede, né? Eu já vi chamada na televisão Pode vir aqui sexta-feira que nós vamos colocar Deus na parede E ele vai fazer Mas, rapaz, um cara desse é muito macho, né? Pelo amor de Deus Tem que ser uma parede muito grande, né? Vontade de Deus Subordinação a Deus Propósitos das curas Vemos ali o milagre de José Em prol do povo de Israel Não era um propósito individual, pessoal A cura da sogra de Pedro A Bíblia diz que ela se levantou e passou a serví-los Tem muita gente não pedindo esse milagre Tem muita gente curada aí Que não está servindo ninguém Tem um testemunho lindo, maravilhoso Você vai lá e está cuidando da sua vida só Eu tenho um exemplo Nessa caminhada aí de 14 anos com Jesus, né? E pela misericórdia de Deus Adquiri o dom da cura Dentro do hospital Porque eu tenho um filho de 9 anos Outro de 14 Mas esse de 9 nasceu com bronquite e asma Crônica E eu orando a Deus querendo a cura Para que eu viesse curar o meu filho E o meu filho o internou Com dois meses de vida Ficou na UTI E eu clamando a Deus pela cura do meu filho E eu orava as crianças e os bebês Os bebês eram curados Saiu da UTI e meu filho permanecia Eu falava Jesus Mas por que isso? Eu estou orando tanto para as crianças Tu estás curando a todos Por que o meu filho não? Jesus palestrou comigo diretamente Porque o crente ele quer receber Mas não quer passar pelo processo Para poder receber E aí Deus falou comigo assim Olha, vou eu te dar o dom da cura Mas saibas tu que não é você que faz Quem faz sou eu através de você E é para a glorificação do meu nome Naquele dia eu coloquei a mão no meu filho E falei Deus, se é o senhor que está falando comigo Cura o meu filho agora E meu filho foi curado A mistura falou uma coisa que me achou muito bonita Quando a gente vai falar sobre qual é o propósito da cura Porque vamos lá Se a gente pegar de todos Existe uma miscelânea muito grande Água em vinho É totalmente diferente de uma mulher no fluxo do sangue Que é totalmente diferente em multiplicar pães e peixes Que é totalmente diferente de fazer um homem andar sobre as águas E que é totalmente diferente de ter alguém que tem algum problema de nascença Falar, quem foi que pecou? E é interessante, ninguém pecou A glória de Deus A glória de Deus seja manifestada A gente pensa que cura existe para fazer a gente se sentir bem Ah, Deus me curou porque está me sentindo mal e quer que se sente bem Mas quando a gente pega na Bíblia É para engrandecer o nome dele Ou seja Se de alguma maneira não vai glorificar E Deus soma o coração de cada um De quem ele usa e de quem recebe No final das contas Quem é que vai ser glorificado com a cura? Vai ser o pregador que está sendo usado? Vai ser o cara que recebe e vai sair dando... Enfim Exato O Brasil inteiro não vai estar em igreja Vai estar no Brasil inteiro palestrando Não vai estar no meu altar E parece que às vezes O não às vezes vem aí Eu quero curar, mas não vou não Porque ele vai distanciar de mim se eu curar Vocês entendem que às vezes Deus não cura Porque ele zela pela nossa vida, exatamente Pela nossa salvação? Até a questão de Deus não curar a gente Tem um propósito, de repente, para curar outra pessoa Um exemplo Eliseu foi um homem que ressuscitou até mortos Mas morreu doente E se ele não morre doente O soldado que foi jogado na cova Não ia ser ressuscitado Porque o soldado que foi jogado na cova só foi ressuscitado Porque Eliseu já estava morto E a Bíblia deixa isso bem claro Que quando o soldado é lançado na cova E o soldado morto toca nos ossos Ele se levanta e sai correndo Quer dizer, tudo para Deus tem um propósito Seja ele dizendo sim, vou te curar Seja ele dizendo não, não vou te curar A gente não entende os propósitos de Deus E aí entra aquilo que a Bíblia fala Lá na frente, depois Você pode até entender Tem pessoas que de repente vai ter que morrer Para a família toda ser salva Concordo E aí, Deus é injusto? Não, aí entra aquilo que o pastor aqui disse Soberania Ele sabe justamente As peças que ele tem que mexer Para atrair o homem E ele deixou bem claro isso na palavra Quando ele diz o seguinte Eu vos atraí para o deserto E poderia levar vocês pelo caminho mais curto Mas levei pelo caminho mais longo Para ver o que estava no coração de vocês 40 anos caminhando para quê? Para ver como era o povo O que estava no coração do povo Se pega o caminho de três dias Qualquer problema O povo voltava para o Egito correndo Levou o povo há 40 anos caminhando Matou uma geração inteira Levantou outra geração Uma geração que não era também muito firme não Mas sempre o povo botando para fora Se a gente estivesse lá Estava comendo pepino Estava aquilo Se Deus curar alguém Se Deus curar alguém Alguém pode fazer como foi falado aqui Um homem que foi levantado da cadeira de roda Depois estava lá no forró dançando Quer dizer, e tem gente Que infelizmente É duro dizer isso Mas é uma realidade Infelizmente vai ter que viver a vida inteira doente Para ficar na presença de Deus É verdade Porque se Deus der a boa saúde plena É o espinho da carne Meu filho vai embora É o espinho da carne É o espinho da carne Tem espinho que não se tira E se você der a asa Ele voa e vai embora Ele voa Deixa o espinho ali Não faz igual a pomba de Noé Que foi embora Mas voltou com o raminho Falou, ó Estavam aqui, hein Fui lá fora Tem Oliveira lá fora Mas, ó Ainda estou aqui com vocês E aqui Não, faz igual com o ovo Porque é carne Porque é carne Mete o pé Vai embora Não volta nunca mais Eita André Esse assunto de cura Esse assunto de milagre De ser curado ou de não ser curado Ele só se tornou espinhoso no nosso meio A partir do momento em que a teologia da prosperidade Contaminou de um jeito ou de outro Em maior ou menor intensidade Praticamente todas as denominações Isso nunca foi um problema Para um puritano do século XVII e XVIII Ele nunca ficou assim Deus, Deus, por que tu não me cura? Ele nunca passou por esse tipo de crise Porque a teologia era sólida Teologia reformada Pela solidez teológica que eles tinham E isso já era ensinado desde berço As crianças eram catequizadas E, para quem estiver me ouvindo e estranhando Catequese não tem nada a ver com a igreja católica não Catequese está na Bíblia o tempo todo A gente é que tirou esse nome Botou escola dominical Fez outras coisas Mas catequese Processo de ensino Catequese desde criança E com o catecismo aberto Catecismo Spurgeon tinha o seu catecismo Jonathan Edwards tinha o seu catecismo O catecismo de Heidelberg A igreja deixou de ser confeccional Ela abandonou as confissões de fé Então aí foi entrando tudo quanto é tipo de ensino distorcido Que deu margem a chegar ao ápice da teologia da prosperidade Que se você não está com perfeita saúde E cheio de grana no bolso Deus não está contigo Você não tem fé ou está com algum problema espiritual Quer dizer, essa distorção toda Faz com que a vida do crente de hoje em dia Seja um verdadeiro inferno É verdade E você já tira um pouco a soberania de Jesus Porque ou joga a culpa para Deus ou para o homem Não foi curado É porque Deus não quer ele é mal Ou porque eu não tenho fé E aí o cara fica com duas doenças Ele fica doente e ainda se sente culpado Porque não tem fé Piora um pouco a situação do cara E também é complicado como a gente aborda isso Não é um assunto simples, né? De cada... Enfim, de como a gente tem Deixa eu levantar uma pergunta para vocês Quanto a isso desse homem leproso Que perguntou se Jesus queria Sabe, vendo outros milagres também de Jesus Eu vejo que parece que existe uma revelação nesse sentido gradual Deles até com os próprios discípulos Até com a gente hoje A gente vai aprendendo cada coisa com Deus todo dia Que a gente pensava que ele não podia fazer Por exemplo, você vê discípulos de Jesus com ele Sai curando todo mundo Chega uma marcha Tem uma multidão de pessoas esperando Viu um monte de cura Um monte de milagre Um monte de coisa sobrenatória Fala, Senhor, não tem comida para esse povo Manda todo mundo embora Parece que não passava pela cabeça deles Que Jesus poderia multiplicar coisas físicas De tanto que ele vê o cara Abre o olho Ele vê o cara abrir Mas parece que não... Não dava para tocar Né? E Jesus fala Não, traz pães e peixe Pegou e multiplicou isso Enquanto estava na cesta Os próprios discípulos viam Como se Deus tivesse, na verdade Quem multiplicou foram os discípulos Ele fala Pega isso aqui e sai distribuindo para todo mundo E eles iam distribuindo e iam subindo Você entende que talvez o leproso, ele... E o pastor Ronaldo falou isso Ele estava cheio de fé Mas às vezes ele não titubeava também Será mesmo que ele quer? Porque, por exemplo, eu vejo uma mulher depois E nem pergunta nada Chega e recebe E ninguém sabe de nada E Jesus até se surpreende Como é que você entende um pouco disso? De como as pessoas... Será que as pessoas entendiam quem era Jesus E o tamanho do potencial dele? André, a questão do leproso Tem algo aí muito forte Que a Bíblia fala que Jesus sente compaixão Ele conseguiu despertar algo em Jesus Verdade A mulher, quando toca A mulher retira Tira a virtude Recebe a virtude de Jesus no corpo dela O homem, quando ele chega ao leproso Ele consegue fazer com que Jesus Se comova com ele Se comova Tipo assim Jesus, de repente, não quer nem curar ninguém Mas pelo fato dele ter chegado Da forma que ele chegou A Bíblia fala que Jesus sente compaixão Então é uma questão tipo assim Jesus colocou no lugar dele Poxa, olha o estado do homem Leproso Quer dizer Pela cultura Ele tinha que vir pela rua gritando Batendo no peito Sou leproso, sou leproso Pra todo mundo sair do caminho Quer dizer O cara tinha que vir se envergonhando Gritando pra todo mundo Sou leproso, sou leproso Uma vergonha Tipo assim O cara saiu de longe Veio gritando pra todo mundo Aquela vergonha pro homem Chegou até mim Dobrou o joelho Me adorou Reconheceu o meu senhorio A minha autoridade Eu não posso deixar o homem desse e ir embora Eu tenho que fazer algo por ele Jesus, se tu quiser Eu vou ser curado Então seja curado Vamos pro rápido break? Vamos Porque isso também acho que Aquela pergunta que eu tinha feito Da um pouco base pra gente também entender Então Existe algo que o homem possa fazer Para comover o coração de Deus E receber uma cura Que a outra hora não receberia Se não fosse aquela ação dele Entende? Foi através de uma ação Até da própria mulher também Outra vez Não sei Lendo hoje é muito fácil Talvez ela estava no meio do povo E imagino que talvez no meio daquele povo Tinha um monte de gente que foi curada E a gente nem sabe também na Bíblia Não está nem relatado Porque não tem como saber O cara acreditou Aquele homem pode me curar Fui curado E talvez não esteja nem relatado nisso Mas Existe algo que o homem possa fazer também Para alcançar uma cura Ou um milagre Vamos pro rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Um antenados Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau